Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta nas corridas WTF que voando, galera mais louca do YouTube. Fala Derson, chama Falsa. E aí galera, beleza? Fala Luiz. Fala galera, estamos de volta. Fala FG. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos, joinha pra vocês. E nós, sem family. Bora lá, vamos comer o lanche na pele de vocês. Olha, Sans Dumont. E Luiz pendente, pendente por os fracos. Joinha para os inscritos, Sans Dumont pendente. Joinha para os inscritos. Eu tô pendente não, maluco. Nossa, só o carro que eu escolhi, meu Deus. Que carro é esse? Já ganhei, já ganhei. Nossa, por que que... Nossa, que derrota meu Deus. Nossa, como é que eu vou dar? Nossa, como é que eu vou dar? Nossa, não pode ir muito rápido, não adianta. Olha, olha. Nossa, licença é dele. Licença é dele. Abraço. Mancado. Nossa, eu sou da principal, mesmo lugar que eu nasci. Que loucura, cara. Eu vou subir de ré, eu vou ver se meu carro... Que isso, cara? Não tem velocidade pra subir, esse negócio? Nossa, explodindo muito, cara. Que loucura. Como assim, cara? Tem velocidade pra subir, esse negócio? Oh, oh, oh. Tem, eu passei. Só que eu morri. Porque eu sou... O FG Explode BR. O que que foi isso, cara? Nossa... Nossa... Nossa, cara, tudo aí, não conseguiu me passar. Vai, um de cada vez, vai. Calma. Olha o que era o mirarco dentro do grupo, cara. Ai, ai. Uh, fui muito rápido, caí, cara. Trombei no bagulho, nossa. Nossa... Vamos embora. Ah, eu tô voltando, maluco. Eu tô voltando. Por que tá voltando, maluco? Vai, vira pro outro lado. Isso, me desent... Ah, me arruma, filho. Aff, que loucura isso, cara. What the fuck, velho? Como é que eu vou? Ah, fala certo. Tem que voltar rápido, tá? É FG com a arma. Vai, FGzinho, lindo. É FG conseguiu, tem que voltar rápido, cara. Como é que tem que voltar, cara? Tem que voltar correndo, em alta velocidade. Aí eu perdi um checkbox. Não entendi como é que tem que voltar. Quando você vai na rua, você tem que voltar. No mesmo tempo, você volta duas vezes. Hum, Jesus. Conseguiu ter, né? Ah, véi. Já cheguei aqui no final. Achei que é bosta. Nossa. Essa corrida é pra esse carro que eu tô com ele, viu? Eu passei tranquilão. Osiris. Passei. Agora deixa eu chegar no final, velho. Você não vai entrar, não. Ah, eu passei direto no checkpoint, cara. Que mentira. Caramba. Por que eu subi agora? Subi pra onde, cara? Meu boneco dançou lá dentro do carro. Ah, véi. Porra, eu passo direto no bagulho, cara. Ó onde, Eduiz? Ó onde? Lá embaixo, lá. Foi e voltou? Não. Tem que ir e voltar? Tem que ir lá e voltar. O vermelho e voltar. Cara, no começo pega a aceleração, sobe. E depois solta a aceleração. Vai devagar. Tem a curva lá. Depois tenta cair em cima do checkpoint. Quando você estiver voltando, você tem que fazer aquele loop torto lá. E o segundo loop, você tem que ir rápido pra poder rampar. Senão você não vai ficar lá. Ah, moço. Cara, eu tenho que voltar da onde? Nesse mesmo loop? Você vai no final do checkpoint e volta no mesmo loop. Só que voltar é mais fácil. Mas eu volto pra onde? Na hora que você voltar, vem em alta velocidade. Você vai cair lá embaixo na rua no checkpoint. É, você tem que sair do prédio. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Então... Aí você para numa parte, aí você pega um outro loop lá. Isso, tem que jogar um dos negócios perfeitos. Não, você chegou no final do checkpoint, no final do loop. Aí, volta em alta velocidade. Volta. Vai voltando, vai voltando. Isso, vai. Vai em alta velocidade. Vai. Vai, mira pra lá. Pula. Sim, eu fiz isso. Mas eu estava caindo... Eu entendi que tinha que voltar ainda, velho. Que loucura. Pra voltar, ganhei 100 pontos. Eu sou o campeão dessas corridas. Que loucura, cara. Que lista chefe. Foi cagada, né? 100 foi cagada, velho. Quem passei de hoje, ele ganhou. Ganhou. Vai, vai, vai. Olha os caras procurando correr, só o Tio Luiz. Você acha que o Tio Luiz ia entrar, cara? Você acha? Você acha? Olha o Santos Dumont dando tchau pra galera aí. Santos Dumont. Santos Dumont, né? Santos Dumont. Olha lá. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos, deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Fala tchau, galera. Fala tchau, Luiz. Falou, galera. Até mais. Falou, galera. Até. FG Play BR. Falou, gente. Até a próxima. Um abraço pra todo mundo. Falou, um abraço e seja feliz.